A segunda coisa que eu quero dizer a vocês é que quarta-feira, de ontem, nós assinamos com a presidenta Dilma 3 bilhões e 600 milhões de obras no Estado, 14 em frente de trabalho. Mas essa foi só apenas uma das fotografias das obras dos empréstimos dos recursos que nós estamos colocando. Estradas, metrô, infraestrutura. Semana que vem arrumou assinado a Caixa Econômica, 480 milhões, saneamento, aumentando a capacidade de tratamento da Bahia de Guarabara. No total, hoje, o nosso coordenador de infraestrutura, o Pesão, toca mais de 20 bilhões de reais. E aí E aí